A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma que eu aprendi Ah, meu Deus, que eu sei Que a vida me tira a frente